Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez estamos testando o Anten, que tá aí num demo temporário nesse fim de semana, então aqui a gente tem notícia, tá, acabei de abrir o jogo pessoal, acabei de abrir, então vocês vão ver aí as primeiras impressões, bem-vindo a demo do Anten, e desse tem Cleve, dos freelancers, encontrei o Jack, fale sobre a montenção da sua lança com o Zoe, perda forte, quer descansar, tá. Beleza, boas-vindas, aperta a ESC pra ver a chifurinha e fala toda, né, beleza, vamos dar uma olhada como que tá o cenário, criptos atualizado, né, então chegou ali, notícias, chegou ali, roubou um livro, ninguém liga, parece justo, status semanal da aliança, disponível na demo, Será que tem, tipo, uma luta entre facções, coisa do tipo? Pode ser que seja isso. Fantástico. 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 Apenas o silêncio, você sabe como é. Olha! Fale com o Matias, fale com o Matias. Eu tenho que falar com o Matias? E aqui... Você não é o Matias, eu tenho certeza. Olha quem está em um pedaço. Zo, você me esperava em mais pedaços do que em um? Você? Nunca. Eu acredito que você me trouxe para o trabalho. Sempre é bom dar sua javela em uma vez mais depois de uma corrida. O que você fez? E aí? Nada que você não fixe. Fláter, né? Você deve ter feito um número lá. Nada de loucura. Nós estamos usando sua habilidade para loucura, ou minha? Especiales? Especiales? Relic-based nonsense? Algumas pessoas ficam na parte dessa parte. Algumas... Bom, desde que você gosta de fazer esse tipo de coisa, você deve ter cuidado. Isso é o que é um bom javelin. E por que eu conseguir um experto para o primeiro? Tudo bem, querido do que. Eu vou dar algumas cheques de defesa. Eu vou mostrar um extra amor para equilibrar essa atitude de vocês. Você é o melhor. Eu estou consciente. Está mal. Bom, tanto faz. Vamos ver se eu posso entrar no bichão aqui. Iniciar a expedição. Parece justo. Eu não customizei nada, né? Mas vamos lá. Hum, tutorial de expedição. Aqui você pode selecionar a sua missão, nível de dificuldade, configurações de privacidade, blá blá blá. Ok. Coínas da academia. Expedição pública. Tutorial social. Pressione enter. Espaço vazio para sua lista de amigos. Está ok. No momento, não vão convidar ninguém. Uhum. Consumíveis. A gente poderia levar, acho que consumíveis e tal. Espaço um vazio. Selecionar. Tem alguma coisa? Símbolo do calor. Dispositivo. Gera uma única expedição. Comente de velocidade e carga. Hum. Isso aqui é para melhorar. Alguma coisa na expedição. Não é tipo um buff. Necessário. Tá. Eu não tenho os bagulhos necessários para fazer isso. Beleza. Vamos selecionar aqui então. Tutorial do mapa de expedição. Aqui você pode selecionar qualquer uma das missões. Fortaleza disponíveis para você ou modo livre. Se você tiver uma equipe, o líder tem acesso a todas as missões disponíveis para os jogadores da equipe. Incluindo as que você ainda não jogou. Para selecionar um objetivo, escolha bagulhinhos. Vamos. Tutorial modo livre. Iniciar o modo livre. Com esse ícone aí. Beleza. Isso aqui é o modo livre? É. E aqui? Modo livre também. Estou achando que ainda não tenho uma missão. Então a gente poderia andar livremente para ver qual é a do jogo. Vamos lá então. Eu vou ficar. Não posso pegar. Não, eu não tenho tempo. Vou acertar, não. Então o nome de euBO하게 vai ganhar. O que isso aqui é? Permite que você entre numa expedição com espaço disponível. Bom, pode ser que fique lagado. Não vai saber onde eu vou entrar. Se eu for dessa forma. Então vamos lá. Tudo é normal ou iniciar a expedição? Fiu. Será. Sim, sistemas de segurança. Vamos encontrar algo adequado à sua habilidade única. Tô ligado que a gente pode voar também, mas vamos com calma. Caçando aqui as feras selvagens. Nossa, o bichinho imbonizou ali. Você pega alguma coisa deles? Eu acho que não. Ele dá um pulinho. Entendi. Granadinha. Tirinho. Beleza, e tem o V. Ah, V é porrada. Só que ele não cumba. Só dá uma. Ok, ok. Hum, entendi, ó. Tá vendo? Você vai dar um cliquezinho no Shift e ele sai voando. Olha que da hora. E aquela barrinha ali? É limite? Olha só que da hora. Super aquecimento, sim. Então tem um certo limite. O que é isso aqui? Arcanista. Aparentemente não são atacáveis. É, a gente entende que normalmente o bichinho verde não é inimigo. E aí, como é que tá o mapa? Ah, olha só. Então mostra o caminho que eu fiz. Aqui a gente tem o Canyon das Cachoeiras. Aqui teria uma outra área. O Poço Necrópole. 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 E aí? Não sei. ser meio resistente, pessoal. Tentar não atirar nele. Uau! Que da hora! Meio do combate. Isso mesmo? Resfriando. Hum, então se você tá quente, você pode entrar na água pra esfriar mais rápido. Queria saber pra onde o bicho foi. Mas ao mesmo tempo eu não me importo muito. Isso aqui, o bruto. Vamos ver qual é o nível de brutalidade dele. Não muito alto. Eu acho que bugou um. Eu não sei se ele bugou. Por distância. Ou se ele morreu. Falar a verdade. Mais aqui. Tem alguma AIDS em mim. Tá, esse aqui vai morrer mesmo. Então quando ele morre, ele dropa alguma coisa. E esse aqui tá com a vida meio zoada. Não sei se eles teleportam ou se eles fazem alguma coisa. Ó, posso usar o X? Posso. Vamos ver o que faz. Caraca! Sua armadura não está danificada. Hum, uma vidinha, né? Beleza. A gente pode sair voando. E lagando também. O que é isso aqui? Materiais obtidos. Ardora incomum com poesquinha. Oh, eu acho que esse... Eita, pera. Ah, aquele bichinho. Tem alguma coisa ali. Vamos ver. Au. Ácido. Au. Ah, essa AIDS aqui então é ácido deles. Tá. Au. Bom. Não tá batendo no escudo. E não tá dando muito dano. Então tá susto, né? Não. Deu, pessoal. Pelo que eu tava vendo. Você começa no nível... Nível 10. E pode ir até o 15. Tá, eu vim até aqui. Tem nada. Ah. Então tá, né? Hum, dá pra fazer um combate voador. Só que esse bicho com cabeção tem um pouco de defesa pra cima, né? Então. Esfria aí, filho. Vamos ver se eu posso dar uma porrada nele. Tira de novo. Uau. Bastante dano. Beleza. Beleza. Então, a vida selvagem a gente tá eliminando como todo bom ser humano deve fazer. Vamos pra... Pra uma outra área. Vamos ver como que é. Ah, o que que é isso aqui? Manter coletar. Uma zoeirinha. Liga quimérica. Hum. 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 Será que dá pra gente entrar na água com isso? Ou será que é muito raso? Lago negro. Meio difícil de controlar, viu? Vamos lá. Aparentemente é bem rasinho, né? Teria quebrado o pescoço. Temos alguma coisa ali em cima. Deixa eu ver. Será que se eu apertar a vida aqui... Ui! Desce mesmo na porrada. Beleza. Pegou fogo. Oh, tem alguma chifurinha aqui no chão? Beleza, beleza. O que é isso aqui? Ele tá brilhando? Vai explodir? Não. Não vai explodir. Eh! Ué! Eu acho que o servidor tá com alguns probleminhas, pessoal. Olha lá. Ou eles estão soltando alguma zoeira. Hum. Que me deixa cego. Ou tá levemente bugado o servidor. O que é aquilo ali? Tem alguém ali? Será que... Ah! Talvez eu tenha entrado na partida de outra pessoa. Por isso que sumiu os bichos. Será que é isso? Opa! Se for o caso... O que é o limite, hein? Superaquecimento. Hum. Como é que eu faço pra subir ali? Deixa eu ver. O poço, né? Portão. É só dar a volta aqui mesmo. Não bate. Ali. Aqui mesmo. É, pessoal. Entramos na partida de alguém. Pra fazer alguma atividade em grupo aqui. Dá pra eu lá. Tá. Tem um robôzão ali. Tem esses caras. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Termina a missão final. Freelancer. Espere o fragmento que está com os caras. Tá. Olha o cara lá com a outra classe grandona ali da hora. Ah, estoura, estoura, estoura. Estoura o bagulho nas costas. Sim, galera. O negócio... Opa, está estourando. O negócio aqui não responde tão bem. A mira. Fala a verdade. Tem alguma coisa aqui. Uau. Desafio concluído. Granada de fragmentação. Muito bom. Desafio concluído. Míssel guiado. Se eu não me engano, todas as armas que você encontra, né? Tipo, até granada e tal, você tem que lutear. Você tem que achar e equipar. Hum, que da hora esse bichão. E a gente é dos pequenininhos, né? Ô, louco, cara. Se ferremo. Ok. O cara está dando um oizinho ali. E voltando a bichos aleatórios. Paz. Esse aqui está mais forte, hein? Beleza. Uma coisa. Fundos, mochila. Peitos. Ah, olha só. Então, se a gente matar muito bicho e tal, a gente pode fazer os achievements, eu acho. Armas, defensor. Tudo nível 10, né? Míssel guiado e tal. Entendi, entendi. Tem comum? Tem comum. Certo. E talvez eu tenha que voltar para reequipar, né? Não sei se seria isso, mas tudo bem. Oh, os caras estão aí também. Caraca, os bichos aqui. Caiu. Tem mais aí? Não? Alguma coisa me acertando. Pera lá. Ó, tem um desse aqui. Vamos tentar ver se a gente... Olha que legal. Ah! Não dura muito, meu avô. Hum, a gente pode fazer isso, né? Para um lado, para o outro. Para dar uma esquivadinha no ar. Entendi. E aquilo lá? Eita. Entrei numa área nova, hein? Tem um bicho moro aqui, daqueles grandões robôs óticos que a gente matou. Olha só. Lute raro, hein? Ardora em comum. Item em comum. Não sei se é um loot raro, mas é um loot. Então está valendo. O que é isso aqui? A mandíbula. Opa! Espera aí. Os caras estão de palhaçada? Vamos lá. Pronto, resolve tudo. Estou notando uma coisa aqui, pessoal, sobre o balanceamento do jogo. Reciclagem desbloqueado, peça de patrulha é boa. Parece que as skills, as habilidades estão dando muito mais dano que as armas. Eu não sei se você encontraria mais para frente armas mais poderosas, que cause muito mais danos que skills, mas no momento está me dando a impressão de que as armas são mais suporte. E o dano mesmo, opa, está bem pouco responsáveis, a resposta está bem ruim, digamos assim. O principal são as skills e as armas se usam quando elas estão no cooldown. Pelo menos essa aqui está sendo a minha impressão inicial do jogo. Os comandos provavelmente em controle devem ser melhores, porque no mouse ele está muito travadinho, muito mesmo. Está bem ruim para controlar a mira e tal. Ele, tipo, você vai para o lado e parece que tem uma desaceleração muito alta que atrapalha muito. Na questão da mira, dá um pau naquele cara lá, porque ele está folgado. Toma! É um bozinho, cara. Tchau! Morreu? Morreu. Estou começando a tomar na vida, hein? Vaza. Elves. Uou! Esse é um bozão. Talvez não tenha os amigos lá para ajudar, hein? É, era mais fácil quando a gente podia ir nas costas dele, quando ele está batendo em outra pessoa, e acertar o ponto fraco dele. No momento aqui vai ser mais difícil. Minha vida está bem baixa. Opa! Tem um pouco de vida aqui, beleza? Outro bozinho. Cara, o que tem tanto bozinho aqui? Esses caras de elite. Outro! Alguma coisa me pegou agora, hein? Beleza, acho que esse aí deve ser outro, né? Não, esse aí não é. Finalmente. Oh, louco, errei. Tem alguma coisa aqui dentro desse campo de força? Eu não sei o que seria. Não sei o que seria isso aqui. Parece um campo de força mesmo. Será que eles conseguem me acertar dali? Oh, louco. Mentira, hein? Eu acertei ali no cara. Vou recuperar aqui o meu escubinho. Eu não sei se isso aqui não está me protegendo, mas... Vou morrer, vou morrer. Uf! Talvez isso aqui não seja um lugar que eu deveria estar sozinho. Talvez. Só acho. Uf! Vaza, 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 vaza. Preferência sem queimar tanto. Ó, aparece aí, filho. Infelizmente não foi tanto. Achei que ia ser mais perseguidor os mísseis. Gostaria de matar esse cara, se possível. Grandão, pelo menos. Eu acho que os outros inimigos, eles ficam vindo infinito, né? Uf! Ah, o fogo, 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 fogo. Ah, vou morrer. Não! Ah, agora deu no reparo. Morremos, pessoal. Morremos. Morremos. Lança com defeito. O que são esses bichos aí? São, são gente? Deixa eu ver. Parece. Pelo menos humanoide, no mínimo. Pressione. F pra ressurgir. Hum. Então a gente pode dar respawn, né? E vazar. Bom, galera. Esse aqui foi o Anton. Espero que vocês tenham gostado. O jogo tá bem legal. Eu gostei do que aconteceu ali, né? Que a gente tava andando e encontrou aí, esbarrou num local onde tinha outro grupo, né? Fazendo uma missão. E aí a gente entrou na missão dos caras, né? E até participou junto. Achei bem bacana esse sistema aí. E do contrário, parece que a gente vai jogando solo. Se quiser também, dá até encontrar esse tipo de coisa. Digam aí embaixo o que vocês acharam. Essas aqui foram minhas primeiras impressões. Lembrando que eu nunca tinha jogado. Literalmente abri o jogo, já fui jogando e mostrando pra vocês o que dava pra fazer. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é só. Valeu e falou! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Camal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!